Mas não me diga que o senhor Govercindo reconheceu aquele negrinho como filho dele? Sim, reconheceu o senhor e o meu gênero, mas também não tinha como não reconhecer, não é vero? O menino José o seu foi atrás do pai dele e voltaram os dois juntos de aquela fazenda. Eles, mas o menino tiziu. Mas vejam só, quem podia esperar uma coisa dessa do senhor Govercindo, o meu sócio? Eu imagino como deve estar a moça dele, coitada. Povereta. 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 Eu não quero ouvir nada, senhor, meu marido. Pois a senhora vai me ouvir sim, senhora Maria do Socorro. Eu não vou trazer aquele menino aqui para dentro de casa. Eu não seria capaz de fazer tamanha afronta a senhora, minha mulher. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Se o senhor quiser trazer o seu filho e até a mãe dele para dentro dessa casa, tudo bem por mim, desde que o senhor permita que eu vá embora daqui. Eu jamais faria tal escolha, Maria do Socorro. Por que não? Porque eu não saberia viver sem a senhora. Me perdoe, me perdoe, eu desgosto que estou de causa da minha mulher, me perdoe. Agora, eu me perdoe. A qual dia que eu conheço, me perdoe, me perdoe. Eu só espero que a sua mãe não desça com as malas prontas, Angélica. Ela não vai fazer isso, Augusto. A minha mãe vai sofrer mais essa dor calada, como ela fez a vida inteira. Mas ela já sabia dessa história? Mas ela não sabia que a Naná tinha tido um filho homem. Nós não tínhamos notícias daquela escrava desde que ela foi embora da fazenda. O seu pai não tem nenhuma obrigação de reconhecer aquele menino como filho dele. E nada, nem ninguém nesse mundo poderá provar que ele seja, Angélica. O senhor não conhece o meu pai. Eu não estou renegando o senhor. Só que agora eu vou ter dois pais. Para quem não tinha nenhum, não é mesmo? Um dia isso tinha que acontecer, José Alceu. Muitas vezes eu mesmo tive vontade de contar para o seu Mersindo que ele tinha um filho lindo chamado José Alceu. Eu, na verdade, só não fiz isso por causa da sua mãe. E que agora pode viver a sua vida sossegada sem o medo de antes. E eu não vou deixar dela nunca. E agora o que seu pai vai fazer com você, José Alceu? Ela criou e educou aquele filho sozinha, sabe-se lá com quantos sacrifícios. Eu conversei muito com ele lá na fazenda, minha filha. O mais engraçado nessa história inteira, meu pai, é que a mamãe nutria uma simpatia por esse menino, José Alceu. Antes de saber que ele era seu filho, claro. Mas ela chegou a admirar mesmo a altivez dele, a maneira de falar. Nesse ponto, aquele negrinho puxou o pai dele? Pensando bem até que ele se parece um pouco com o senhor, meu sogro. Então como eu poderia renegá-lo? Nisso eu acho que meu pai está certo.